Boa noite, gente. Boa noite pra vocês. Tudo de bom pra você, pra sua família. Nós estamos aqui com mais uma oração da noite para colocar as nossas vidas nas mãos de Deus. Olha só, o texto diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega agora o teu caminho. Às vezes você diz assim, poxa, eu não tô conseguindo vencer esse problema, eu não tô conseguindo vencer essa situação, eu não tô conseguindo atravessar esse momento difícil que eu estou enfrentando. Entrega pra Deus. Não é que você vai ficar de braços cruzados, não vai, não, não. Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar estudando, eu vou continuar cuidando da minha família, você vai continuar focado, você vai continuar trabalhando a empresa, o negócio, mas você vai entregar pra Deus. Entrega pra Deus. Entrega pra Deus. Quando a gente entrega pra Deus, Deus nos ajuda, Deus nos fortalece. E você já contou pra uma pessoa, você já contou pra outra. Eu sei, às vezes você quer desabafar, quer dar uma aliviada, mas entrega pra Deus. Entrega a sua casa pra Deus. Entrega seus filhos pra Deus. Entrega seu casamento pra Deus. Entrega sua empresa pra Deus. Entrega sua loja pra Deus. Entrega sua fábrica pra Deus. Ele vai cuidar de você, vai cuidar de tudo. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Então não importa se o problema é grande, se o problema é pequeno. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E agora nós queremos com você nos unir, dar as mãos, lutar juntos, ter um dia melhor, ter a vida mais abençoada, feliz, próspera, iluminada. Ele vai guardar, vai proteger você. Cai o mil do teu lado, der mil da tua direita. Você não será atingido, porque Deus te guardará. Então escreva aqui agora nos comentários, Senhor, eu entrego o meu caminho ao Senhor. Cuida de mim, seja o meu pastor. O pastor cuida das suas ovelhas. Cuida da minha casa, cuida do meu casamento. Cuida da minha família, cuida da minha empresa, cuida da minha vida financeira. Escreva aí nos comentários. É importante você expressar o que você está sentindo. Quem sabe você está acompanhando esse vídeo com lágrimas nos olhos. Não tem ninguém para cuidar de você, mas nós estamos aqui juntos, para juntos cuidarmos um dos outros e você vai vencer. Inclusive, se você não é inscrito no canal, está vendo a palavrinha aqui, inscrever-se? Clica aqui em inscrever-se. É gratuito. Quando você clica ali, o seu nome vai direto para esse grupo de oração que a gente tem. Nunca mais vai sair. Toda oração que for feita aqui, você faz parte. Depois, clica no sininho, na palavra todas. Todo novo vídeo, você vai ser notificado. E isso vai te abençoar, te engrandecer e te fortalecer. Nós estamos aqui para dizer a você, você nunca esteve e nunca estará sozinho. Presta atenção. Você nunca esteve, você nunca estará sozinho. Estamos aqui para juntos falarmos com quem resolve. Ele é Deus. Ele não falha. E Ele vai segurar nas nossas mãos para vencermos cada um dos nossos desafios. Tá bom? Então, agora, deixe já o seu like, o seu joinha e o seu gostei no nosso vídeo. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor venha envolver a casa, a vida de cada pessoa que está aqui orando conosco. Pessoas que escreveram, meu pai, nos comentários, o seu pedido de oração. Pessoas que entregaram agora o problema do filho. Ela entregou o filho dela para ti, meu Deus. Ela criou, ela educou. Mas, de repente, o garoto, a moça, se enveredou por um caminho onde hoje está, meu Deus, perdido em alguma situação de vício. Venha restaurar. Venha tocar, meu Deus, essa pessoa. Para que ela, nesse momento, encontre dentro dela a felicidade. A paz. Quem sabe ela não tinha mais paz. Ela não conseguia dormir. Ela não conseguia respirar. Ela não conseguia, meu Deus, ter direção. Mas, agora, ela veio aqui pedir ao Senhor que proteja ela. Que proteja a casa dela. Que proteja os caminhos dela. E é isso que eu venho pedir, Senhor. Venha protegê-la. Para que nunca mais ela seja atingida por males. Sejam eles emocionais ou espirituais. Que o Senhor, agora, meu Deus, venha abraçá-la. Nunca mais ela sinta vontade de desistir. Que ela seja livre, agora, da depressão, da síndrome do pânico, do medo, da angústia. Que o Senhor possa envolvê-la com tua mão e abraçá-la com teu poder, de maneira que ela encontre força para seguir a jornada dos vencedores. Jesus, proteja todas essas pessoas. Abraça cada uma delas. Que o Senhor possa envolvê-las com a tua mão. Para que ela encontre, agora, em ti, a esperança, a força para seguir a jornada e vencer cada desafio que a vida nos traz. Eu quero abençoá-la. Eu quero entregar a vida dela em tuas mãos. Para que o Senhor, agora, possa protegê-la com uma mão forte e poderosa e guiá-la a uma jornada de vitória e sucesso. Eu abençoo todas as pessoas que estão aqui, Senhor. Que os teus anjos guarde, proteja e livre. Cai um mil ao lado dessa pessoa, dez mil à direita dela. Que nunca, em tempo algum, ela seja atingida por qualquer doença, perversidade ou maldade. Que esse final de semana seja maravilhoso. A casa dela, a família dela. Que os que estão agora a descansar, a dormir, tenham sono de descanso, estão trabalhando. Tudo que estas pessoas decidirem fazer, seja por ti, protegido e abençoado. E você que crê, diga obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bom estarmos aqui, orarmos e pedimos a Deus que nos guie e nos guarde. Eu desejo a todos vocês o melhor dessa terra. Tá bom? Conte comigo sempre. Envie essa oração para alguém. Não é sobre religião, é sobre Jesus. Compartilhe. Vamos levar a vida a outras pessoas. A todos vocês, muita saúde, muita paz e muita prosperidade. Não é sobre religião, 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 Obrigado.